Achou, ninizinho! Meu papai! Te amo, pai! Oh, meu amor! Te amo, meu vovô! Vovô? Eu te amo, meu amor! Eu te amo, meu vovô! É? Minha neta! É você minha neta ou é essa aqui que é minha neta? Não! Então eu vou por aqui de novo, para dormir! Não! Por que não? Não! No colo da Alice! No colo da Alice? Mas aqui é o colo da Alice? Não! Cadê o colo da Alice? Está aqui! Então estou lá! Não, no colo do papai! Ah, no colo do papai? É! Te amo, vovô! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu estou aqui rindo de mim! Eu estou rindo de mim! Porque eu fui gravar e vi que eu estava muito descabelada! Mas extremamente descabelada! Ainda estou, mas vocês podem ter certeza que estava bem pior! Eu estou com a boca inchada aqui, então vocês não reparem, porque eu andei muito ansiosa esses dias e mordi, ó! Aí, como fica inchado e fica batendo no dente, ontem eu fiquei fazendo assim, ó! Eu parei de morder aqui, ó! Mas eu fiquei segurando muito o lábio, porque como estava inchado, eu ficava, né, me chamando atenção, digamos assim, então a buga está inchada! Estou descabelada, sim, mas eu estou muito animada hoje! Eu acordei, brinquei com a Alice, arrumei os quartos, aí eu já vim fazer almoço! Enquanto eu fiz almoço, eu fiz bolo, eu fiz pão, vou mostrar para vocês! Estou aqui na lavanderia! Eu fui lá porque estava claro, para começar o vídeo lá, olha só, fiz pão! Eu adoterei a receita de novo, por isso que ele não está aquele pão bonito, mas ele saiu mais econômico! E fiz um bolinho de chocolate, ó! Bom, até publiquei umas coisinhas no Instagram e deixei para vocês, depois a Alice me metendo o dedo na massa! Bom, enfim, aí está tudo bagunçado, o pessoal já foi para o almoço, o Fred foi trabalhar, levou o Filipe para a escola, a Alice não está indo para a escola porque hoje que era para eu mandar ela, amanhã é feriado, né? Então eu falei, ó, deixa ela em casa, nossa, está tão ruim conversar, porque fica batendo, o dente fica batendo aqui, ó! Ficou batendo toda hora, raspando, ó! Eu pedi até o Fred para trazer chiclete, chiclete ontem para mim, para eu parar de morder, de vez em quando eu faço isso, olha, a gente está feia aí! Eu vou passar uma pomadinha ali, que ela dá uma anestesiadinha, não está doendo, sabe? É só a mucosa mesmo por cima que eu mordi, eu mordendo, sabe assim, de pouquinho, de pouquinho, acho que eu fiquei muito ansiosa com esse negócio da Alice. E eu estou super bem, eu estou com a voz ainda de gripe, às vezes ainda dou umas docidinhas, mas agora aquela coisa ruim assim no corpo já passou, graças a Deus! Só a voz mesmo que não está voltando ao normal. Eu vou passar uma pomadinha aqui, eu vou arrumar a cozinha hoje para a Mel, vou falar para ela ficar com a Alice lá, entretei a Alice que eu vou arrumar a cozinha. E como vocês viram, eu estou bem animada e depois eu vou dar uma limpadinha na casa, mas só para escomer, tirar pó, aspirar e passar um pano. Não vou mexer com faxina, não. É isso, eu gravei o quartinho da Alice, porque tem muita gente me pedindo, faz tudo, o quartinho dela, mas assim, eu já mostrei muito o quarto dela, mas aí eu fiz e mostrei as novidades. Deixa eu falar aqui com a Mel. Mel, fica com ela que eu vou arrumar a cozinha, tá? Mas dê bastante atenção para ela, tá bom? Então fala um oi. Oi. Olha aí, deixa eu... Oi, gente. O que você achou? Oi, tia. Oi, tia. Eu prendi ela aqui. Ela quer falar oi, fala oi. Fala oi para o tia. Oi, tia. Manda beijo. Você está bem, Alice? Estou. Está fazendo arte. E o que é, Mel? Ah, eu prendi aqui atrás, o que você achou? Eu só prendi esse lado assim, ó. É que dá um pouquinho... Não, não, eu prendi tipo... Fazendo tipo aquele nozinho. Então é princesa essa Mel, né? Olha lá, olha lá, só pegar a câmera e ela vai me beijar. Ah, vem beijar. Vocês acham que ela me beijou hoje? Ela não me beijou hoje. Tá bom, vem cá. Vou desligar a câmera e acabou o beijo. Já o outro me beijando aqui, ó. Dá beijinho à mamãe, meu amor. Oi, que lindo. Oh, meu Deus. Vai lá com a Mel, vai. A Mel vai brincar com você. Vem. Fica escuro aqui, porque... Não, filha, não força, tá? Aí eu vou, ó. Roupa para dobrar. São roupa... Não tem roupa de roupa para dobrar, não. Para dobrar e guardar. Para guardar. Então, ó, o quarto ali está uma bagunça, mas ontem eu aspiro ele, está bem limpinho. Então eu vou limpar mesmo, vou só catar os brinquedos, botar em cima daquele tapete verde que eu acabei colocando ele aqui, ó. Para limitar, né? Porque eu mudei aqui o quartinho dela. Aí eu vou botar tudo ali para cima e passar um paninho só no meio. Vai ser uma limpeza bem básica, mas eu estou bem animada, confiante de que até três horas eu já fiz tudo, será? Eu estava cortando uma mão. Ai, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que a Alice hoje pegou um pedacinho, mas era bem pequenininho. O Fred viu de bolacha de maisena que estava debaixo da mesa, que o Felipe tinha comido. Com o maior cuidado, mas estava um pedacinho, ele não viu. E catou e colocou na boca. Mas eu acho que não vai dar bem, ó, não. Tem pouquinho, ah, meu Deus. Mais cuidado que a gente tem. Mas tá bom. Acho que não vai dar problema, não. Aí eu cortei, ó, uma mão, tá vendo? Tá uma bagunça aqui. E tá refrescando, tá fresquinho. Acho que vai fazer frio, 28 graus. Que não faz frio, gente. Quer dizer, faz, mas muito pouco. E só faz também junho. Julho. Essa época agora que é muito difícil fazer frio, né? Não vou dizer que não vai fazer, porque as coisas estão tão mudadas. É, tá bem vermelha a minha boca. Olha o jeito que tá o vento lá, cortinho, ó. Ó. Acho que vai chover. Graças a Deus, tô sem roupa no varal, ó. Vamos lá. Nossa, tá bem... Nossa, já tá até úmido o... O ar tá úmido, sabe? Ó o jeito que tá aqui, cortinho. Tá abrindo pra refrescar, claro. Refrescar um pouco a casa, entra poeira também. Acaba entrando, né? Mentira. Tá travada, aqui tá aberta. Eu vou deixar um pouquinho aberta pra... Pra ventilar bem. Eu tirei a casinha da Alice daqui, Porque a gente vivia batendo a cabeça aqui. E eu tirei, sabe? Aquela casinha com o nome dela. Que é até de porta de maternidade. E... E ficou isso aqui, ó. Não mexe, não. Mexi no lixo. Olha lá, ó. Olha aqui, seu leite de arroz acabou, ó. A Mel colocou embalagem aqui, de qualquer jeito. A Mel tomou? Não, não foi a Mel que tomou. Você que tomou leite de arroz. Acabou, quer suco? Somos a aberta. Quando você for presidenta, você materiais daоз... Maravilка. Estamos bem com cuidadosaher. Nos últimos anos, nós terminamos. La-Ora. A committees' الله! E aí? É aí? Uma vez que pode vir aqui. É aí? É aí? 010 über da wrest comentarios lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto